... recebido da federação, das colônias e das associações de pescadores e pescadoras da força sindical e das entidades esportivas vocês tenham certeza que na Assembleia defenderei os trabalhadores e trabalhadoras e o governador que ousa não trabalhar pelo povo vai comer tampado comigo no parlamento deputado estadual Givaldo Silva 1411 senadora Dona Maria 251 governador Eduardo Amorim 20 nós podemos, nós queremos só